Fala galera, eu sou o Deison Maison, está começando mais um vídeo aí no canal, sejam todos bem-vindos, se você não é inscrito se inscreva, comenta o vídeo se tiver algum comentário interessante para fazer, deixa seu like e é uma honra estar aqui com vocês novamente. Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse recurso Labs, é um vídeo que acaba sendo um complemento daquele outro onde a gente fez um mega teste com o S22 Ultra, submetendo diversos testes de performance, de temperatura, enfim. E no vídeo de hoje, para responder isso, se esse recurso Labs é um efeito placebo ou se ele de fato funciona, de fato muda o desempenho, nada melhor do que fazer um teste bruto aí com o Galaxy Note 10 Plus com o Exynos 9825, Note 20 Ultra com o Exynos 990, versão nacional e também com o Galaxy S22 Ultra novamente, porque tem uma característica que eu gostaria de trazer e de mostrar para vocês no teste de hoje. Ok? Eu vejo muitos usuários falando, ah, Samsung está deixando a desejar para caramba. Galera, enquanto o teste vai rolando aí, eu gostaria de passar essa informação para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aí o teste, como vocês estão vendo, estou passando um pouco mais rápido, né? É um teste aí de mais de 5 minutos, né? Como o próprio programa sugere, para a gente ver a real performance ali, medir temperatura também, vou deixar os apps aí na descrição, tá? E você vai poder perceber essa questão de como o desempenho se mantém aí nos aparelhos, tá? Um dos aparelhos aí, o teste número 1 e o teste número 2, a Lab está ativada. Em qual deles você acha que está ativada? No teste número 1 ou no teste número 2? Galera, uma coisa que eu gostaria de falar, de passar para vocês é o seguinte. A Samsung, ela tem se esforçado muito, muito para trazer hardware de ponta. Não estou passando para a marca, gosto da Samsung, não tenho o que esconder isso de ninguém, afinal de contas eu uso tablets, smartphones, já usei notebooks também, TVs da própria Samsung. E, caras, o que a Samsung preza no quesito smartphone? Trazer hardware de ponta. Vocês peguem os núcleos mungos que estão aí no Note 20 Ultra, no Note 10, o que era isso? Isso era trazer núcleos big de maior performance do que o normal. Acabou não dando muito certo no início, alto consumo de bateria, superaquecimento, mas a ideia da Samsung era positiva. O que vocês veem, por exemplo, no S22 Ultra, o meu aí é a versão com Snapdragon 8 primeira geração, mas tem a versão importada lá na Europa que está com o processador da própria Samsung. E vocês veem que a Samsung trouxe um Exynos 2200 com Ray Tracing e GPU da AMD. Ou seja, a Samsung vem cada vez mais aprimorando seus processadores e tentando entregar para o usuário algo foda para caramba. Mas, por outro lado, nós temos ali o Tenro, acho que é assim que pronuncia, não sei, que limita o desempenho. Acha que o usuário não precisa de máxima performance e acha que pode limitar o desempenho ali. Talvez, na cabeça dele, o aparelho esquentaria de níveis perigosos, como foi o caso do Note 7, mas o Note 7 era um problema de hardware ligado ali à bateria, parece. E o que eu posso dizer para vocês, galera, é que a Samsung se esforça para entregar um produto de qualidade. O problema é que essa autossabotagem que a marca faz, nenhuma outra marca eu vejo fazendo isso. criando um radro de ponta e limitando o desempenho. Não faz muito sentido você se esforçar tanto para entregar um produto bruto, mas ele é bruto durante pouco tempo e rapidamente entra um termotrotron, por exemplo, e limita todo o desempenho. Lamentável isso, mas a Samsung está mudando essa ideologia. Graças a esse recurso labs e graças a todos esses vazamentos aí que tiveram mostrando que a Samsung estava trapaceando em testes de benchmark e também limitando o desempenho dos seus aparelhos, inclusive do Galaxy S22 Ultra que está gravando esse vídeo. Então é legal isso, mostrar isso para a Samsung, que ela não deve limitar desempenho. Os usuários não querem desempenho limitado. Se o cara quiser um desempenho limitado, ele ativa a economia de bateria e limita a própria CPU a 70%. Então o que o usuário quer é máxima performance, porque nós temos todos os tipos de público para a linha Note, para a linha S22, por exemplo, que são desde aquele público mais básico para aquele público mais avançado, que é criador de conteúdo, que é gamer, enfim, e que não quer pegar um aparelho gamer que é extremamente limitado em câmeras, que é extremamente limitado em ergonomia. O cara quer, ou a pessoa em geral quer o quê? Um smartphone que seja completasso, que seja foda pra caramba em câmera, que tenha uma ONUI, por exemplo, da vida, que é legal pra caramba, com vários recursos legais, e é isso que o usuário acaba prezando. E aí, nesse teste, vocês estão vendo a performance dos dois aparelhos aí. Um deles, na verdade, existe o Recurso Labs ativado. E aí é que eu gostaria de passar isso para vocês. Qual dos dois testes está o Recurso Labs ativado ou desativado? Galera, vamos aos resultados aí. Eu vou deixar na tela aí para vocês o print, né, ou a foto aí dos aparelhos. O Note 10 Plus, no teste número 1, ele fez 72% de performance máxima, e no teste número 2, ele fez 74% de performance máxima. Ele fez 147.767 Gips, né, e contra 151.295, e a temperatura ficou nos 39 graus em ambos os testes. Ou seja, ele teve uma performance melhor no segundo teste. Já o Note 20 Ultra, ele fez 80% no primeiro teste, 82% de performance máxima no segundo teste, e na pontuação máxima de desempenho, ele teve aí 130.796 no primeiro teste, e no segundo teste, 137.627. Ou seja, ele teve aí uma performance um pouco melhor também. Já o S22 Ultra, ele teve 60% de performance máxima no primeiro teste, e no segundo teste, 63%. E números, né, 289.460 Gips versus 309.747. Ou seja, foi um pouco melhor aí. E a temperatura, né, o Note 20 Ultra fez 42 graus no primeiro teste, 43 graus no segundo teste. S22 Ultra, 38 graus no primeiro teste, e 39 graus no segundo teste. Ou seja, o segundo teste, exceto o Note 10 Plus, que é o mais frio aí, né, os outros acabou esquentando um grau, né, coisa que não vai fazer tanta diferença ali, mas esquentou um pouquinho, sim. O Note 10 Plus, ele foi aí bem, né, mas eu diria que em termos de performance, né, é claro que conta o ano, conta várias características do aparelho, não dá pra dizer que o Note 20 Ultra seja melhor do que o S22 Ultra, mas o Note 20 Ultra aí, como ele está, ele está melhor em performance, né, ele está mais equilibrado ali, mantendo uma boa performance, entregando 80% do desempenho dele, né, enquanto o S22 Ultra acaba entregando aí 60%, 63% apenas. Uma característica aqui, galera, que eu gostaria de mostrar pra vocês, né, sobre os dois testes. O teste número 1, o teste número 2, e vocês já sabem aí qual estava com a Labs ativada ou não. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, eu vou abrir o Game Launcher, e já vou mostrar aqui pra vocês, olha, o Game Booster, Game Booster, e aqui, olha, a função Labs estava ativada nos dois testes no Note 10 Plus, aqui também ativada nos dois testes no Note 20 Ultra, e aqui também ativada nos dois testes no S22 Ultra. Então, por que que deu essa diferença? E lembrando que essa diferença que eu acabei de mostrar pra vocês, ela dá uma diferença em jogos também, tá? Em performance bruto de jogos eu percebi diferença. O que que está acontecendo? Por que que está dando essa diferença? Deixa eu explicar pra vocês aqui. Vou deixar apenas um aparelho na mesa aqui, galera, pra ficar mais fácil, tá? Vamos deixar apenas o Note 20 e o outro aqui pra ficar mais fácil, pra gente poder passar essa informação aqui, que é extremamente valiosa. O Labs, quando você abre ele, você consegue, olha só, ativar e desativar. Você pode vir aqui e ativar, ter uma máxima performance, jogar, por exemplo, depois vir aqui e desativar. Porém, se você fizer isso, algo aqui não vai funcionar legal, tá? E foi o que eu fiz no primeiro teste. No primeiro teste eu simplesmente ativei e fiz o teste. No segundo, eu ativei novamente e reiniciei o aparelho. Aí deu uma diferença. E principalmente eu tenho percebido essa diferença em jogos, tá? A diferença em jogos, cara, fez muita diferença sim. E vou mostrar pra vocês uma situação aqui no assistência do aparelho, que isso aqui foi um vacilo, assim, da própria Samsung. Memória. Vamos colocar aqui na memória RAM Plus, por exemplo. Se eu quiser trocar aqui, tá em 8 GB. Mas se eu quiser trocar pra 4, por exemplo, o que ele pede? Ele pede pra reiniciar o aparelho, olha só. Por quê? Reiniciando o aparelho, ele vai criar essa memória virtual pra mim e vai fazer todo o procedimento. E aqui na RAM Plus, caras, a Samsung vacilou. Se você vier aqui e apenas ativar e for usar, não vai funcionar legal. Então você precisa reiniciar o aparelho. Eu peço que vocês todos façam o teste e vocês vão ver um ganho de performance, principalmente em jogos, absurda. É incrível como que o aparelho ganha performance. Eu fiz um teste, não vou mostrar aqui pra vocês, depois eu mostro em outra oportunidade, em jogos. Eu fiz um teste em jogos e, caras, eu consegui um desencontro. Eu fiz um desempenho muito satisfatório, rodando em 120 FPS, o World Drive, o Simulator, só pra exemplificar. Consegui realmente uma performance excepcional, sem precisar daquele método que eu vou trazer, que vai ser útil, principalmente pra aparelhos mais antigos. Mas eu consegui uma performance realmente excelente aqui no S22 Ultra, apenas fazendo isso aqui, ativando a Lebs e reiniciando o aparelho. Pronto, desempenho bruto. Agora, se você vem aqui, ativa e vai jogar, você vai perceber um desempenho meio capado. E no próprio teste ali, vocês viram que dá uma diferençazinha em performance. Eu achei que no teste foi até menos, porque o ganho que eu tive durante a jogatina foi muito superior a esses 3% ali, em média, em média que deu ali, por exemplo, no S22 Ultra e 2% no Note 20 Ultra. Então, galera, essa é a dica do vídeo de hoje aí, mostrando aí que os aparelhos aí continuam com boa performance. S22 Ultra poderia estar entregando mais pro padrão. Pode ser que numa próxima atualização libere mais desempenho. Mas, de qualquer forma, só de você ativar essa opção Lebs ali e reiniciar o aparelho, você já vai perceber na hora um desempenho significativo. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha aí, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!